Esse ROL que nós vamos analisar aqui agora, de requisitos, embora eles sejam cumulativos, não é um ROL taxativo. É só o que está aqui, pronto, acabou. Não, é um ROL exemplificativo, porque eu posso ter outras coisas a serem cobradas, além destas. Mas lembrando que estas eu tenho que ter sempre, e são cumulativas. Não é ou, é e, ok? Vamos lá, continuando com vocês aqui. Primeiro, ser brasileiro. Nota que até aqui o presente momento, ele não está fazendo, a legislação não faz nenhuma distinção entre brasileiro nato ou naturalizado, ok? Então, em casa, você bota aqui, não está fazendo distinção, não está fazendo distinção entre brasileiro nato ou naturalizado. Anota isso daí, rapidinho. Deixa só o tio tomar um gole d'água aqui. Ela não faz essa distinção, ok? Vamos lá. Ter, na data da matrícula, no curso de formação profissional, vamos lá. Então, o que eu tenho que ter na data que eu for me matricular no curso de formação profissional? Lá no CFP. Idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 30. Então, de regra, eu tenho que ter o quê? Maior de 18 e menor do que 30 anos de idade, ok? Para as carreiras de praça e oficial do quadro de oficiais policiais militares ou quadro de oficiais bombeiros militares. Perfeito? Tranquilo? Então, no mínimo 18 e no máximo 30. Gravem isso daqui, porque quando eu falar do oficial da saúde, você vai ver que vai ter uma alteração aqui. Ok? Vamos lá. Continuando aqui. Do ingresso na corporação militar estadual. Vamos lá. Dos requisitos essenciais. Ok? Aqui, ó. Continuando aqui com vocês. Artigo, olha lá. Fica estabelecido o prazo mínimo de 10 dias entre a publicação do edital e o início das inscrições nos concursos públicos realizados pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Perfeito? Fica atento aí. Fica atento aí. Vamos lá. Continuando com vocês. Aqui, ó. Idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35. Perfeito? Olha só. Você está vendo aqui, ó. Os requisitos essenciais que ele está falando aqui, ó. Idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos. Se lembra que eu falei para você ter atenção? Cuidado, porque aqui ele está falando do quadro de oficiais da saúde da polícia militar. Perfeito? Foi? Então, se são oficiais que não se enquadram aqui no corpo de oficiais da saúde, 18 a 30. Se é da saúde, 18 a 35 anos. Ok? Vamos lá. E o quadro de oficiais complementar do policial militar, lembrando, tá? Que esse quadro complementar, ele não faz mais parte do quadro da carreira da polícia militar. E bombeiro militar, quadro de oficiais capelães. Ok? O capelão é aquele que vai tratar de assuntos religiosos. Ok? Mais à frente a gente aprofunda e, perdão, você vai perceber isso daí. Ok? Vamos lá. Possuir honorabilidade compatível com a situação de futuro militar estadual, tendo para tanto boa reputação social e não estando respondendo a processo criminal nem indiciado a inquérito policial. Isso daqui é sensível demais. Olha só. Primeiro, possuir honorabilidade. Isso daqui vem de honor, de honra. Ok? É ele ter o quê? Uma conduta que seja digna. Ele é uma pessoa que tem uma honra social. Ele demonstra uma postura diante da sociedade. Agora a gente tem que ter um cuidado muito grande. Ok? Porque a gente tem decisões jurisprudenciais que divergem de algumas coisas que estão aqui. Mas você tem que botar o que está no seu estatuto na hora da tua prova. Ok? Se ele perguntar de acordo com o estatuto, tu vai botar o que está lá. Olha o que ele diz. Aqui, boa reputação social e não estando respondendo a processo criminal nem indiciado em inquérito policial. Olha só. Já parou para pensar que o cara que foi indiciado no inquérito, nem processo judicial existe ainda. É só um inquérito que foi aberto. Você está vendo que ele ainda está respondendo? Dentro do inquérito não tem nem contraditório. Percebe nisso? Só o fato de ele estar respondendo a um inquérito policial já tira ele a possibilidade de ele entrar. Aí eu falo para você. Cuidado. Cuidado. Perguntou de acordo com o que está aqui na lei? Bota o que está na lei. Agora a gente já sabe que isso daqui tem uma série de jurisprudências em cima que vão falar coisas ao contrário. Tem decisões a favor, decisões contra. Mas a gente não aprofunda nesse nível para o seu concurso. Bota o que está dentro da lei. Ok? Vamos lá. Continuando. Não ser nem ter sido condenado judicialmente por prática criminosa. Ou seja, não pode ter sido condenado. Não pode ter sido taxado. Enfim, o judiciário ter decidido que ele cometeu alguma prática criminosa. Enfim, não vai poder entrar. Ok? Estar em situação regular com as obrigações eleitorais e militares. Você vai perceber que quando você for aprovado no concurso público, ele vai te pedir lá o canhotinho de que você votou. Aí você fala assim, ah, mas eu não sei onde eu botei. Não tem problema. Você vai entrar lá na justiça eleitoral, vai pedir uma certidão para dizer que você está quitte com a sua obrigação eleitoral e militar. Perfeito? Quando eu falo em militar, é o caso do homem que se apresentou lá ao serviço militar obrigatório ou ele foi lá dispensado, ou ele cumpriu, vai ter que comprovar isso daqui. Que ele está quitte. Ok? Com isso. Não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade definitiva. Isso aqui pode ser o quê? Objeto de prova. Porque aqui ele bota aqui, ó, definitiva. Ok? Na tua prova, ele coloca aqui o Joãozinho, foi se apresentar ao serviço militar obrigatório e naquela época ele havia sofrido um acidente de moto e estava com a sua perna engessada. E foi dispensado do serviço militar. Quer dizer, então, que ele não pode agora ocupar um cargo dentro da polícia militar, dentro do bombeiro militar do Estado do Ceará? Negativo. Porque aqui trata-se de incapacidade definitiva. Se ele foi dispensado por incapacidade definitiva e não por incapacidade transitória. Ok? Vamos lá. Continuando com vocês. Sete. Sete. No comportamento inferior ao bom. Ou seja, tem que ser de bom para cima. Ok? Tranquilo, galera. Se tiver de bom para baixo, não vai entrar. Lembrando que são requisitos o quê? Cumulativos. Não ter sido demitido, excluído ou licenciado, ex ofício, a bem da disciplina ou a bem do serviço público ou por decisão judicial de qualquer órgão público, da administração direta ou indireta, de corporação militar ou das forças armadas. Olha só. O que é isso aqui? Ter sido demitido ou licenciado. Você tem que prestar atenção em uma coisa. Demissão é penalidade. Correto? Ele foi demitido do serviço público. E tem alguns casos de demissão, se você for analisar os estatutos pelo Brasil afora, inclusive o Estatuto do Ceará, você vai perceber que em alguns casos diz que ele foi demitido a bem do serviço público. E se tiver constando lá naquela demissão dele a bem do serviço público, ele não volta mais. Nesse caso aqui, ele não pode entrar no serviço público militar. É o que está dizendo esse inciso. Perfeito? Vamos lá. Ter no mínimo um metro e sessenta e dois de altura se o candidato for do sexo masculino e um em cinquenta e sete do sexo feminino. Geraldo, tem que gravar? Tem. Então, homem. Um e sessenta e dois. Mulher. Um e cinquenta e sete. Perfeito? Estamos juntos? Então, vamos embora. Se do sexo feminino não estar grávida por ocasião da realização do curso de formação profissional devido à incompatibilidade desse estado com os exercícios exigidos. É óbvio. Porque, imagina que ela fez a prova, ela passou em tudo, enfim, e na época do curso de formação ela está grávida. Como é que ela vai conseguir correr, marchar, carregar o fuzil, colete, a mochila, todos os equipamentos relacionados à atividade do serviço militar? Imagina. Tem como? Ela grávida fazer isso? Ela gestante fazer isso? Impossível. Ela vai acabar perdendo o neném. Então, não pode. Perfeito? Ter conhecimento dessa lei e da lei complementar estadual 98 de junho de 2011, que nós trabalhamos também, lembrando que essa lei complementar aqui, estadual 98, ela trata do policial civil, do agente penitenciário, ela trata do bombeiro militar e também trata de quem? Do policial militar. Perfeito? Essa lei que nós estamos estudando hoje só trata desses aqui, ok? Vamos lá. Continuando com vocês. Ter obtido aprovação em todas as fases do concurso público que constará de três etapas. Vamos lá. Então, ele já deixa claro aqui que o concurso público tem o quê? Três etapas. Que etapas seriam essas? Vamos lá. Primeira. A primeira etapa constará de exames intelectuais, ou seja, provas de caráter classificatório e eliminatório. E títulos, quando estabelecido nessa lei, esse último de caráter classificatório. Perfeito? Lembrando, olha só, eu tenho concurso, a primeira etapa são o quê? Exames intelectuais. Então, na primeira etapa eu tenho o quê? Exames intelectuais. Que a gente sabe que tem provas ou provas e títulos. Perfeito? Título só tem caráter o quê? Classificatório. Foi? Não tem caráter eliminatório. Ok? Então, na primeira etapa, exames intelectuais. Ok? Deixa eu apagar aqui. A gente dá continuidade. Vamos lá. No B. A segunda etapa constará de exames médico, odontológico, biométrico, toxicológico, de caráter eliminatório. Como assim, Geraldo? Exames médicos, odontológico, biométrico, vai ser analisado tudo relacionado ao seu corpo. Tudo. Se você tem condições físicas a suportar as atribuições do Serviço Público Militar Estadual. Perfeito? Se você tem condições odontológicas para isso. E o toxicológico, correto? Que vai saber se fez utilização de alguma droga ilícita. Correto? Que no toxicológico pega tudo. Ok? É até uma dica que eu dou para vocês, tomarem bastante cuidado, porque tem alguns medicamentos que acusam falso positivo em alguns exames toxicológicos. Então, se você faz a utilização de algum tipo de medicação constante por algum tratamento de saúde, seja transitório, seja permanente, entre em contato com o seu médico e pergunta a ele, ou então tenha o cuidado de ler a bula para saber se no possível exame toxicológico ele possa vir a dar um falso positivo. Correto? Por que eu estou te falando isso? Porque eu já tive alunos que passaram por essa situação. Correto? De dar aquele exame falso positivo para algum tipo de substância. E, na verdade, ele não estava consumindo droga nenhuma. E ele estava só se utilizando de algumas medicações que acusavam falsamente estar positivo para a utilização de determinadas drogas. Então, entre em contato com o teu médico, dá uma lidinha na bula para você não dar mole, porque eu já estou contando que você vai ser aprovado. Amém? É isso aí. Eu conto que você vai ser aprovado. Ok? Vamos lá. Continuando com vocês aqui. A terceira etapa constará de curso de formação profissional de caráter classificatório e eliminatório, durante o qual serão realizadas as avaliações psicológicas para suportar todo aquele estresse da atividade, capacidade física, investigação social, todos de caráter eliminatório. Todos de caráter eliminatório. Ok? Então, tem que tomar um cuidado com isso. Vai ser analisado avaliação psicológica, capacidade física e investigação social. Perfeito? Tranquilo? Estamos juntos? Olha só. Aqui, ó. Essa alínea foi incluída pelo artigo 1º da Lei 14.113 de 2008. Perfeito? Vamos lá. Aqui, ó. Ser portador da Carteira Nacional de Habilitação, classificada no mínimo na categoria AB, na data da matrícula no curso de formação profissional. Perfeito? Vamos lá. Conteúdo do edital do concurso. O que a lei dispõe a respeito disso? O edital do concurso público estabelecerá os assuntos a serem abordados, as notas e as condições mínimas a serem atingidas para obtenção de aprovação nas diferentes etapas do concurso. E, quando for o caso, disciplinará os títulos a serem considerados, mas os quais terão apenas caráter classificatório. Gente, olha só. Só para você entender. O concurso público, quando a gente fala provas ou provas e títulos, só para você entender. Primeiro, eu tenho as provas. Correto? E dentro das provas, a gente tem inúmeras provas. Enfim, você pode ter a prova escrita. Você pode ter uma, que é de múltipla escolha, uma prova discursiva. Pode ter prova oral. Não quer dizer que o seu concurso vai ter. Ok? Tem a prova física. Correto? Foi? Mas vamos lá. Olha só. Aqui dentro da parte intelectual. Passada essa etapa aqui, os concursos que são de provas e títulos, títulos, o que seriam títulos? O próprio edital, como eu já falei anteriormente com você, ele é a lei do concurso. E o edital é que vai determinar quais serão os títulos que serão contabilizados para efeitos daquele concurso. Por exemplo, ah, eu tenho uma pós-graduação. Isso é só um exemplo, tá? Ah, não. A pós-graduação, ela vale cinco pontos. Ah, eu tenho um mestrado, Geraldo. Show de bola. O seu mestrado vale dez pontos. Ah, eu tenho doutorado. O seu doutorado vale quinze pontos. Perfeito? Isso é só um exemplo. Ah, eu tenho cinco anos de atividade policial, porque tem alguns concursos que contam com o título também a atividade prestada ao regime policial. Enfim, ele vai atribuindo pontos para aquilo ali. Ah, cursos de até tantas horas, tem 0,5 pontos. Número de livros publicados. Cada livro publicado ganha um ponto. Se você é professor, por cada cadeira, X pontos. E aí, eu tenho os títulos. Cada concurso vai ter a sua titulação. Perfeito? E isso daqui tudo só tem caráter o quê? O quê? Fala para mim. Classificatório. Foi? Não tem caráter eliminatório. Tá? Vamos lá. Continuando com vocês. Condições de aprovação no concurso. Somente será aprovado o candidato que atender a todas as exigências que trata o parágrafo anterior, caso em que figurará entre os classificados e classificáveis. Perfeito? Parágrafo terceiro foi revogado. Vamos lá. Formas de ingresso na carreira militar. Como é a forma de ingresso? Olha só. O artigo 11, ele trata disso. O ingresso de que trata o artigo anterior, dá-se-á exclusivamente. Vamos lá. Um, para a carreira de praça como aluno soldado, do curso de formação de soldados. Para a carreira de oficial combatente como cadete do curso de formação de oficiais. Para as carreiras de oficial da saúde, oficial capelão e oficial complementar. Aqui eu quero que você sublinhe isso daqui. Correto? Por conta dessa daqui que foi extinta. Tá bom? Eu coloquei aqui porque ainda não foi suprimido do seu texto. Na polícia militar e no corpo de bombeiros. Como aluno. Perfeito? Processamento da nomeação decorrente de concurso. Como vai ser isso aqui? As nomeações decorrentes de concurso público das corporações militares serão processadas através da Secretaria de Administração do Estado. Vedação à mudança de quadros. Como assim, Geraldo? A mudança de quadro. Peraí. Eu tô no corpo de bombeiros. Agora eu quero mudar. Eu quero ir pra polícia militar. Eu posso fazer isso? Cuidado. Há muito tempo atrás, era permitido. Hoje, você só pode mudar de um pro outro se você fizer o quê? Com um curso público. Se você for aprovado em um concurso público. Poxa, Geraldo, eu sou o tenente do corpo de bombeiros. Eu quero ser da polícia militar. Faça concurso para a polícia militar. Você não vai pedir a tal da, olha só, entre aspas, transferência para ir. Esquece isso. Ok? É vedada a mudança de quadro, salvo no caso de aprovação, em um novo concurso público, conforme eu já havia falado para você. Ok? Vamos lá. Continuando com vocês aqui. Do ingresso no quadro de oficiária da saúde, da polícia militar, seleção no ingresso do quadro de saúde. A seleção para ingresso no quadro de oficiais da saúde ocorre por meio de concurso público de caráter, de provas, perdão, concurso público de provas de caráter eliminatório e títulos de caráter classificatório, que visa a seleção e a classificação dos candidatos de acordo com o número de vagas previamente fixados. Então, olha só. Aquele edital, ele coloca lá. Tem, por exemplo, cinco vagas. Beleza. Ele vai primeiro analisar a nota das provas. Depois ele analisa os títulos. E no final, eu faço o quê? A classificação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. É assim que ele está dizendo aqui. Tá bom? O ingresso no quadro de oficial da saúde deverá obedecer o disposto lá no artigo 92 dessa lei, que vários artigos agora vão passar a mencionar o artigo 92 e quando a gente chegar até ele, a gente trabalha esse conteúdo. Ok? Vamos lá. O objetivo do curso de admissão ao quadro de saúde. Que objetivo é esse? Por que eu faço um quadro de saúde dentro do bombeiro militar, dentro da polícia militar? Olha o que o artigo 13 te responde. O concurso de admissão tem como objetivo selecionar os candidatos que demonstrem possuir capacidade intelectual e conhecimentos fundamentais, vigor físico e condições de saúde que lhes possibilitem desenvolver plenamente as condições do cargo pleiteado, bem como acompanhar os estudos por ocasião do curso de formação de oficiais. Perfeito? Requisitos complementares para ingresso no quadro de saúde. Que requisitos complementares seriam esses? O artigo 14, ele começa falando, os candidatos devem satisfazer as seguintes condições, além, claro, das previstas lá no artigo 10, que a gente já leu. Quais são as condições? Primeiro, ser diplomado por faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação na área da saúde específica. Quando ele fala área de saúde específica, se ele vai ser um fisioterapeuta, se ele vai ser um dermatologista, se ele vai ser qualquer coisa relacionada na área da saúde. Conforme dispuseram o que? O edital do concurso. Três, para os médicos ter concluído o curso de especialização, residência ou pós-graduação, até a data da inscrição no concurso, conforme dispuser o edital do concurso. Então, olha só, quando se tratar de médico, até a data da inscrição do concurso, está vendo aqui que ele não fala do curso de formação, ele fala da inscrição do concurso, ele já ter terminado a residência ou a pós-graduação ou a devida especialização necessária para aquele cargo que ele pretende concorrer. Ok? Vamos lá. Requisitos complementares para os farmacêuticos. Para os farmacêuticos ter concluído o curso de farmácia com apostilamento do diploma em farmácia bioquímica ou farmácia industrial, até a data da inscrição do concurso, conforme dispuser o edital do concurso. A redação anterior, remetida lá no artigo 119, trata do processo, do procedimento das promoções. Enfim, lembrando a vocês, vocês já repararam que sempre tem alguma observação aqui. Essas observações foram colocadas naqueles numerozinhos que geralmente eu coloco em alguns dispositivos aqui. Para eu não ficar falando de forma prolixa com vocês, você quando estudar em casa, você vai acompanhando e vai sublinhando para poder você ter uma melhor compreensão daquilo que a gente traz para vocês. Ok? É aquilo que eu já falei para você. Quando se tratar de estudo, de estatuto, de lei específica para aquele cargo, a gente vai pela literalidade de lei. Correto? E tem que tomar um cuidado muito grande, por isso que já está completo esse material para você. Ok? Vamos lá. Dos requisitos complementares para os dentistas. Vamos lá. Para os dentistas ter concluído o curso de especialização ou residência até a data de inscrição no concurso, conforme dispuser o edital do concurso. Sequência do concurso ao quadro de saúde. Artigo 15. O concurso público para os cargos de oficiais do quadro de saúde, dá-se-á na seguinte sequência. Qual sequência seria essa? Olha o que ele fala. Exame intelectual que constará de provas gerais e escritas e específicas. Aqui, geral e específica. Lógico. Para determinada área que estiver abordando. Por exemplo, eu quero um dessa área de saúde, mas que seja específico. Em X, ele faz a prova geral e também a prova específica daquela área que ele pretende concorrer. Em inspeção de saúde realizada por uma junta de inspeção de saúde especial, com a convocação respectiva, acontecendo de acordo com a aprovação e classificação no exame intelectual, dentro do limite de vagas oferecidas. Então, conforme eu tiver a classificação dessa galera aqui, eu vou chamando ele na ordem de classificação para fazer o quê? Essa inspeção de saúde, perfeito? Que vai ser realizada por uma junta de inspeção de saúde especial. E qual será o período de duração do curso de formação para o quadro de oficial da saúde? Olha só. O parágrafo primeiro diz. Os candidatos aprovados no concurso dentro do limite de vagas estimuladas participarão do curso de formação de oficiais num período de seis meses. durante o qual serão equiparados a cadete do terceiro ano do curso de formação de oficiais, fazendo o juiz a remuneração correspondente. Então, olha só. O período do curso de formação do quadro de oficiais da saúde é de seis meses. E ele já entra equiparado ao quê? Ao cadete de terceiro ano do quadro de formação de oficiais. Perfeito? Nomeação ao posto de primeiro-tenente do quadro de oficial da saúde. Após o curso de formação de oficiais, ou o curso de formação profissional, se considerado aprovado, o candidato será nomeado segundo-tenente por ato do governador do estado. Então, cumpriu tudo bonitinho, será nomeado o quê? Segundo-tenente. Vamos lá. Das formas de preenchimento das vagas dos quadros de oficial da saúde. Vamos lá. Forma de preenchimento das vagas do quadro de oficial da saúde. As vagas fixadas para cada quadro serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação final do curso de formação. Perfeito? Na ordem da classificação final, vai ser preenchido. Lembrando, eu tenho a classificação... Vamos supor que o concurso público tenha estabelecido três vagas e chamou o dobro para o curso de formação. Você passou em sexto. Você está dentro do número de vagas? Não. Só que dentro do curso de formação, você foi subindo de posição, porque você foi se destacando e foi tirando boas notas. Ou então que tenham fornecido seis vagas e você está lá dentro. Você passou em sexto, só que agora você fechou o curso em primeiro lugar. E vai ser o quê? Vai ser o primeiro a ser nomeado, porque vai obedecer a ordem de classificação. Lembrando, o curso de formação tem caráter classificatório também. Perfeito? Vamos lá. Causas de demissão do oficial do quadro de oficiais da saúde. Como esse cara pode ser demitido? O oficial do quadro de saúde, quando afastado ou impedido definitivamente, ou licenciado do exercício da medicina, farmácia, da odontologia, por ato do conselho competente, será demitido da corporação por incompatibilidade para com a função de seu cargo, sendo-lhe assegurado contraditório e ampla defesa. Olha só. Suponhamos que o conselho de odontologia ou o conselho de medicina, ele tenha feito o quê? Ele afastou definitivamente aquele servidor daquele quadro. O que vai acontecer? Peraí. Se ele está aqui na polícia militar, na condição de médico, se ele está aqui na polícia militar, no corpo de bombeiros, na condição de dentista, e o órgão que conduz a profissão dele afastou ele definitivamente, ele vai servir para mim de quê? Para nada. Então, o que eu faço? Demito. Mas lembrando que é assegurado contraditório e ampla defesa nos moldes da Constituição Federal, no artigo 5º em C-55. Perfeito, galera? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa com vocês rapidinho. Você vai lá, toma o seu café, vai no banheiro, bebe um copo d'água e volta para a gente continuar estudando. Ok? Que a gente vai começar a falar agora dos capelães, dos quadros oficiais dos capelães. Agora, deixa eu te pedir uma coisa. Eu quero que você avalie essa aula. Eu quero que você vá lá e clique. Se a aula está boa, se a aula está ruim, se está legal, se pode melhorar. Eu quero a sua opinião. Porque a sua opinião, ela é muito importante para nós. Para que cada vez mais eu, o professor Geraldo Neto, venha prestar um melhor serviço para você. Uma melhor aula para você. E assim, alcançar a sua aprovação. Ok? Fique com Deus. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Até lá. Tchau, tchau, galera. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.